Isso é apenas uma opinião, mas eu acredito que eles não vão chegar a invadir o Brasil por problemas maiores. Que problemas são esses? Um, que eles vão ter problema com os Estados Unidos. Se invadirem realmente a Guiana, eles vão expulsar a Exxon de lá. A Exxon é americana. O americano não vai comprar isso barato, não vai deixar isso barato. Além de ser uma empresa americana, ela está prospectando petróleo, que é de grande interesse para a nação americana. Então eu acho que respostas virão de acordo com as ações que foram tomadas. Até agora a gente fala muito em guerra, mas ações não foram tomadas ainda. Ações, que eu digo, cinéticas, ações físicas. É notícia, documento que foi assinado, é referendo que teve votos, mas ações no teatro de operações até agora não houve. Exercícios nas fronteiras, demonstração de poder de cada lado. Mas até agora, a partir de que ações são tomadas, aí outras ações serão desencadeadas. Isso eu não tenho dúvida. Que o americano não vai deixar isso barato. Então vai envolver outros países por questões geopolíticas. porque sabe que Maduro é apoiado por China, Rússia, Irã e todo aquele pessoal do Oriente, vamos dizer assim. E Guiana é apoiado pelo Ocidente. E com uma empresa prospectando petróleo para o Ocidente. Então, aí o Brasil está nesse meio, por causa do território, como você falou. O território vai ajudar, mas creio eu que ainda há ações para depois ter outras ações desencadeadas. É o mais prudente para falar do assunto. Uma coisa que o Carca lá falou, que a Venezuela podia tomar Guiana lá sem passar pelo Brasil. Poderia usar artilharia, poderia usar outras coisas, drone e tal. Só que para você ocupar o território, você tem que botar o homem lá, né? Exatamente. E aí, de toda forma, a infantaria vai ter que ir lá e você pode destruir tudo, mas você vai ter que ocupar com o homem. É o mal da tecnologia. A gente acha que a tecnologia vai dar jeito em tudo. Nada vai substituir o soldado rastejando por baixo do arame farpado. Nada. Porque você pode botar sensores, você pode botar inteligência artificial, você pode botar drones. Tem que ter o ser humano lá para, no mínimo, apoiar a decisão de alguém. Decisões importantes são tomadas nesses momentos. E eu tenho certeza que quem toma a decisão não vai querer saber só de dados de inteligência artificial, de imagem. Ele vai querer saber, pelo menos, a opinião de alguém que esteja lá, ou esteve lá, ou que lançou o drone. Enfim, o ser humano é muito insubstituível em certas funções. E aí, nesse momento que a Venezuela pode querer passar pelo Brasil, mas também ela pode dar uma volta muito maior pela mata, pela selva, sem ter que pisar aqui. Agora, tem históricos de guerrilhas, tem histórico até de exército oficial da Venezuela entrando no território. O general Redalto, quando esteve aqui, contou um caso, uma vivência que ele teve, que era o exército venezuelano passando dos limites de fronteira ali dentro do território brasileiro. Então, eles respeitam, mas ao mesmo tempo ali na selva não tem ninguém, ninguém está vendo a selva grandona. Deve ter um trânsito ali dentro do território. Naturalmente, o Brasil vai estar preocupado com isso, vai colocar a tropa lá. Está colocando já. Tem um jargão muito interessante que a gente diz muito, que é se a linha da ética é aqui, trabalhamos embaixo. O que quer dizer isso? Eu não vou falar tudo o que eu faço. Essa é a verdade. Para como a gente estava conversando anteriormente, para coletar dado, você muitas das vezes usa de subterfúgio que você não vai poder falar na mídia, você não vai poder fazer documento. Um exemplo disso é a diplomacia. Por exemplo, para fazer uma analogia rápida, os diplomatas. Você acha que um corpo de diplomata que sai daqui do Brasil e trabalha lá no Japão é só para trabalhar no Japão, apertar a mão, almoço. A velha frase, não tem almoço de graça, Glauber. Algo está acontecendo, informações estão sendo trocadas de pessoas para pessoas e a gente não sabe que tipo de informação é essa. A maioria da espionagem é feita através da diplomacia. Isso aí é notório. As pessoas vão chanceladas, registradas para outros países, mas sabe-se lá o motivo estar lá. A maior parte da espionagem russa foi feita dentro das embaixadas. Tem uma história muito interessante sobre a espionagem que o embaixador americano na Rússia ganhou um aparato de madeira para se pendurar na parede. Pô, tinha microfone que era acionado, você passava o sensor, não pegava nada, mas ele era acionado através da voz. Ele só funcionava quando as pessoas estavam conversando dentro da sala. Então, quando o cara vinha para fazer a barredura, ele não achava. Tem histórico disso em canais de documentário. Mas quando as pessoas estavam falando, ele se auto-ecentava e ligava e transmitia tudo. Então, quer dizer, ia uma embaixada, não era para estar acontecendo isso. Então, nesse caso, como você falou, a gente vai se proteger. Existem as patrulhas ali na fronteira. A fronteira é uma coisa que a gente só vê em mapa. Eu estive lá. Não é bem assim, não. Não dá para saber. Estive lá com o Carcará, estive lá com o Babu, com o Padão. É muito diferente do que a gente imagina. Essas premissas visuais que a gente tem dos mapas não funcionam. Não funcionam. Simplesmente não funcionam. Aqui é Brasil, você não vai pisar aqui, só vai pisar de maneira concreta, falando... Ah, estou entrando no seu país. Mentira, mentira. As fronteiras são as portas... Ainda mais para a gente, que é um país continental. As fronteiras estão super abertas. Os Estados Unidos da América, uma das maiores potências do planeta, né? Não consegue dar conta de uma fronteira chamada Rio Grande, que é só um rio que divide com o México, no sul dos Estados Unidos. Imagina a gente, cara. É um trabalho árduo para quem está inativa e trabalha com segurança de fronteiras, que aí envolve toda a segurança pública, polícias, até corpos diplomáticos, porque estão ali na fronteira de país. Envolve política, envolve segurança pública, envolve forças armadas, envolve soberania. Envolve uma opção de coisa para você ter essa segurança. que, na verdade, a gente fala de segurança, mas realmente não tem. Não tem. Você anda três horas de barco para chegar no próximo... Três horas num barquinho no Rio para chegar num posto da Polícia Federal e onde você só vai ver o outro 16 horas, 18 horas depois. Então, como é que você vai fazer esse controle? Não tem sensor, não tem radar. É muito difícil. É muito difícil. E esses exercícios, né, ao qual participei de alguns, servem para isso. Primeiro, para treinar a tropa, para eventuais coisas que possam acontecer. E segundo, como demonstração de força. Ó, a gente não está aí todo dia, mas de vez em quando a gente está aí. Os melhores estão aí. Então, se vocês toparem com eles, vocês vão se dar mal. Então, essa é uma maneira de coagir isso que você está falando. Complicado. Venezuela é complicado. Não é tão simples. Então, mas é possível passar aí, sei lá, uns 5 mil homens, 10 mil homens fáceis sem ser percebido? Não, porque a população local é... Aí vem a parte da inteligência, como eu te falei, né? O outro bracinho da inteligência, chamada o MINT. Human Intelligence. Que é a parte que você tem que saber o que está acontecendo no local. Você tem que ter informante. Você tem que ter um cara lá com rádio. Ele não é um combatente, mas ele está lá morando lá, pescando e mandando informação com o radinho dele. Falando, ó, o chefe da aldeia aqui falou que passou 40 caras armadas aqui. Ninguém sabe quem são. Entendeu? Então, volto a dizer. Nós estamos vivendo uma época, né? Que deixamos a guerra de atrito. Você deve gostar, Gladiador. 400 caras de um lado, 400 porra nenhuma. 3 mil caras de um lado, 4 mil do outro, todo mundo de machado e escudo. Ia correndo, batia um contra o outro. Quem soube ficar em pé que ganhou? Isso foi deixado de lado há muito tempo. E quanto mais a gente avança para o futuro, isso mais vai sendo deixado de lado. E os homens e a guerra entre homens vão sendo deixados de lado. E agora você tenta dominar a opinião. Você tenta dominar a informação. Com esse mundo digital que nós estamos vivendo, isso é prato cheio. Muito bom, irmão.